Olá, eu me chamo Maurício Muyanga Sou de 21 anos de idade Faço parte da Força Jovem Universal Antes eu era um jovem sofrido, um jovem depressivo Eu vivia uma vida que não me agradava Eu era um jovem que me envolvia com as drogas Me envolvia com roubo, prostituição Antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo Eu achava que tudo era normal na minha vida Achava que tudo que eu fizesse era de uma forma correta Mas eu fui descobrindo isso aí Porque inclusive eu era um jovem Posso não dizer lá tanto com firmeza Que era depressão Mas um jovem solitário Que estava muito tempo a sós Isso levou-me em algum momento a viver no mato Sozinho Me levou a ficar procurando por coisas Que não me levariam a lugar nenhum Eu vivia com os amigos para me prostituir Eu ficava muito tempo nas drogas Isso aí me levou até que um dia eu fiquei preso Então foi daí que eu fui descobrindo Que na verdade a vida que eu estava a levar Não era correta Eu só vivia, fazia as coisas sem nenhuma noção Procurava preencher o vazio que havia dentro de mim Porém, de forma que eu procurava preencher Era uma forma que nunca achava a solução Então isso aí eu fui descobrir Quando eu fui preso Então eu me senti na verdade Verdadeiramente no fundo do poço Foi daí que eu parei e refleti Eu preciso de mudar a vida Eu preciso de me ajudar Eu preciso de alguém que possa me tirar Desse fundo do poço Então foi daí Saí, né? Graças a Deus saí Meus familiares se reuniram lá Tiraram-me de lá Mas quando eu saí de lá Eu fui me encontrar Com um grupo da Força Jovem Universal Na qual me fizeram um convite para estar lá Então quando eu aproximei Eu fui vendo que na verdade Talvez aquele lugar tenha pessoas Ou tem pessoas que poderiam me ajudar Então eu me dei Me dei Eu fui fiel a Deus Fui fiel a Deus Procurei de todas as formas Aprender e praticar Tudo aquilo que me foi ensinado O que aprendi Desde o dia que eu entrei Na Força Jovem Universal Aprendi a ser fiel a Deus Nos dízimos Aprendi a ser fiel a Deus Nas ofertas E fui buscando mais a Deus Ao fundo Porque inclusive Ensinavam que o Espírito Santo O Espírito Santo É quem dá paz O Espírito Santo É quem te traz alegria O Espírito Santo é tudo É a maior riqueza do mundo Então eu parei Não, olha Deus Eu preciso conhecer esse Espírito Santo Se o Senhor É verdadeiramente real Eu preciso ter esse Espírito dentro de mim Então até que um dia Numa reunião da sexta-feira No mês de setembro Em 2021 Eu busquei a Deus Fui lá naquela reunião Busquei Eu falei Olha, Deus É hoje É hoje Venha mostrar Venha se revelar Na minha vida Então eu busquei Com toda a minha força Busquei com toda a minha força Até que Deus Vem ter Comigo E quando Ele Veio Na minha vida Ouvi Uma enorme alegria Um gozo De paz Dentro de mim Eu senti Uma vontade De De querer Ajudar mais pessoas Lá fora Porque Antigamente Eu não tinha Essa vontade Mas quando eu recebi O Espírito Santo Eu Entendi que Deus Existe de verdade Porque Eu posso dizer que Na fidelidade Que eu fazia Que eu Era com Deus Ou para com Deus Eu Não dava A credibilidade 100% Mas Quando eu fui Batizado com o Espírito Santo Eu acreditei Na totalidade E foi a partir daí Que eu Transformei a minha vida Ou seja A minha vida foi transformada Agora Um desejo Um desejo enorme De ajudar De salvar as pessoas Sinto pela pessoa Que sofre Sinto pelaquela pessoa Que passa Um dia Ou seja Passa hoje Aquilo que um dia Eu passei Então Assim foi A minha transformação Foi através Do recebimento Do Espírito Santo Hoje Sou muito feliz Não dependo De mais nada Não dependo Não preciso dormir mais No mato Não preciso mais Estar lá Na prostituição Não preciso mais De drogas Para eu sentir-me feliz Eu tenho uma paz Uma paz Que Até sobra Para dar Os que não têm hoje Eu tenho uma paz